E ae Danfuck SP, só tá mais um Mandelão Ae, aquele desembolado que faz você suar xereca no automático Ele mesmo, aquele que só você escutar, sua xereca já pisca automaticamente É ele mesmo, mulher, escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Pra você posar sem botar a piropra, aquele pico, mulher Ae, fica à vontade, tá? A chutação tá liberada 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando palco, já 31, você senta de novo Já 25 tô sentando palco, já 31, você senta de novo Já 25 tô sentando palco, já 31, você senta de novo Já 25 tô sentando palco, já 31, você senta de novo Taca por cima, dá por cima, garota Trava xereca por cima do palco Foz de pra caralho, até cercar o carnaval Foz de pra caralho, até cercar o carnaval Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau 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 É meu DJ Marcos 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau Já 31, 60 de novo Já 25 tô sentando pau Já 31, 60 de novo Taca por cima, garota Trava xereca por cima do pau Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau